Vamos à resolução? Repara que uma questão sobre inequação, tá legal? O enunciado fala assim, resolve em reais as inequações. Letra A, a gente tem menos 6x² mais 4 sobre 3 menos x, maior ou igual a 6x, tá legal? Então, a minha primeira ideia é, eu vou pegar esse 6x aqui, que está desse lado como positivo, vou passá-lo para o outro lado como negativo, tá legal? Troca de lado, troca de sinal, beleza? Então, isso vai ficar menos 6x² mais 4 dividido por 3 menos x, aí menos x, maior ou igual a zero, tá legal? Então, repara que o menos 6x, ele está sobre 1, beleza? Então, o que eu vou fazer? Olha só, esse 1 aqui, ele está dividindo, ele vem para cá multiplicar esse numerador, beleza? Então, 1 que multiplica menos 6x² mais 4x, permanece menos 6x² mais 4, tá legal? Então, é mais 4, né? Beleza? Agora, esse denominador aqui, ele vai multiplicar o menos 6, menos 6x, beleza? Então, vai ficar assim, ó, menos 6x vezes 3 menos x. Aí, isso dividido, né? Agora, multiplica-se os denominadores. Então, 3 menos x multiplica 1. Então, isso vai ficar 3 menos x, beleza? Tranquilo? Então, agora o que acontece? É, menos 6x² mais 4, a gente repete aqui, menos 6x² mais 4. Agora, esse menos 6x aqui, ó, ele vai multiplicar esses dois termos. Então, menos 6x multiplicado por 3 vai dar menos 18x. Menos 6x multiplicado por menos x vai ficar mais 6x², tá legal? E o denominador, a gente repete. Agora, repara que eu tenho valores simétricos, né? Então, menos 6x² mais 6x², na adição eles vão se cancelar. Então, eu vou cancelar esse com esse. Ficando apenas isso daqui. Então, fica menos 18x mais 4 dividido por menos x mais 3. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Aí, o que acontece? É, isso daqui é uma fração, né? É uma divisão, beleza? Então, o resultado dessa divisão, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, o quociente aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, a minha segunda ideia é o seguinte. Eu vou ter assim, ó. Achar a raiz do numerador. Então, eu vou achar a raiz desse numerador aqui, ó. Então, eu vou pegar o numerador e vou igualar a zero. Então, fica menos 18x mais 4 igual a zero. Beleza? 4 positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Menos 18 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a menos 4 dividido por menos 18. Dá para simplificar numerador e denominador por menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Menos 18 dividido por menos 2 vai dar 9. Então, x é igual a 2 nonos. Beleza? Terceira ideia. Estudar o sinal do numerador. Então, desse numerador aqui, a gente vai estudar o sinal. Então, repara que é uma expressão do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta, beleza? Que vai interceptar o eixo das abscissas na raiz. Como o intervalo aqui é fechado, então a raiz é inclusa. Tá legal? E repara que esse termo aqui é negativo. O termo onde tem a variável x. Ele é negativo. Então, por isso que o gráfico é decrescente. Vai ser uma reta decrescente. O que isso quer dizer? Valores para x menores do que 2 nonos, o resultado dessa expressão vai ser positivo. E valores para x maiores que 2 nonos, o resultado dessa expressão vai ser negativo. Tá legal? Então, para valores menores, positivo. E para valores maiores, negativo. Beleza? Tranquilo? Aí, depois, a minha quarta ideia ficou da seguinte maneira. Eu vou ter assim, ó. Achar a raiz do denominador. Então, desse denominador, a gente vai achar a raiz. Então, eu vou pegar o denominador e vou igualar a zero. Então, fica menos x mais 3 igual a zero. 3 positivo desse lado, eu passo para o outro lado como negativo. Tá legal? Aqui é o menos 1, né? É menos 1 vezes x. Então, esse menos 1 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, fica x que é igual a menos 3 dividido por menos 1. Menos 3 dividido por menos 1, isso vai dar 3. Então, x é igual a 3. Beleza? Depois, a gente pensa assim, ó. Estudar o sinal do denominador. Beleza? Então, repare que é uma expressão do primeiro grau também. Então, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Beleza? Então, que intercepta o oeste das abscissas na raiz. Repare que, nesse caso aqui, a raiz não é inclusa, ó. É aberto. Beleza? Porque eu não posso zerar o denominador, tá? Então, por isso que a raiz não é inclusa. E lembrando que a raiz é o valor que zera a expressão. Então, se eu substituir aqui por 3, eu vou zerar isso daqui. E, matematicamente, a gente não pode ter denominador sendo zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, por isso que aqui a raiz não é inclusa, tá? Então, estudando o sinal, olha só. Valores para x sendo menores do que 3. A gente vai ter o resultado positivo, né? O resultado dessa expressão aqui positivo. Valores para x sendo maior do que 3. Então, o valor dessa expressão aqui vai ser negativo. Tá legal? Tranquilo? Tá, beleza. Aí, depois, sexta ideia. Minha sexta ideia ficou assim, ó. Estudar o sinal do quociente. Então, lembrando que o quociente é o resultado dessa divisão, beleza? Aí, lembrando que a condição é a seguinte. O resultado dessa divisão, que é o quociente, ele tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Olha só. Aqui é o numerador, denominador. E aqui é o quociente, que é o resultado dessa divisão, beleza? Regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Divisão de sinais iguais, o quociente é positivo. Divisão de sinais diferente, o quociente é negativo. Então, olha só. Aqui é o numerador. A raiz do numerador é o 2 nonos. Raiz fechada, beleza? Então, a gente viu que para a direita, negativo. E para a esquerda, positivo. Então, tá aqui. Para a direita, negativo. E para a esquerda, positivo. Beleza? Aqui é o denominador. E a raiz do denominador, a gente viu que é 3. Lembrando que é aberto, né? Não é incluso. E para a direita, negativo. E para a esquerda, positivo. Então, tá aqui. Para a direita, negativo. E para a esquerda, positivo. Agora, a gente faz o estudo do sinal do quociente. Olha só. Divisão de sinais iguais. Então, o quociente positivo. Divisão de sinais diferentes. Então, o quociente negativo. Divisão de sinais iguais. Quociente positivo. Como ele fala que esse quociente tem que ser maior ou igual a zero, Então, o que serve para a solução é valores para x menores ou iguais ou igual a 2 nonos ou valores para x maior do que 3. Então, a solução fica assim. x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 2 nonos ou x tem que ser maior do que 3. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.